Imagino que a sua, imagino, eu sei que a sua trajetória como prefeito foi acompanhada de vários desafios, né? Teve o desafio aí da Covid, mas teve também o desafio de você ter pego câncer, né? Como que foi essa história? Você descobriu que você estava com câncer enquanto prefeito, foi isso? Um dia eu estava num evento lá no Teatro Municipal, aí minha perna começou a doer. E aí eu falei, ah, acho que hoje peguei pesado na esteira, né? A gente sempre acha que é um super atleta, né? Acho que... Bom, eu comecei hoje. Ele me ofereceu pão de queijo, pô, não posso, cara, comecei hoje aí. Então, pô, super atleta, acho que peguei pesado na esteira, está doendo a perna. Então, tudo bem, vou passar aqui um relaxante muscular, né? E está tudo bem. No dia seguinte, a perna continuava a doer. Aí eu fui no pronto-socorro do hospital, a médica olhou e falou, olha, você está com erizipela, que é uma bactéria. Então, você toma aqui esse antibiótico e daqui a sete dias você vai estar a 100%. Beleza. Aí eu fui para casa, tomei o antibiótico, melhorou, a dor passou, no segundo dia tudo bem. No quarto dia a dor voltou. Eu achei estranho, né? Porque você vai tomando antibiótico, então você vai melhorando. Não tem assim, a melhora, piora, melhora, piora. Aí eu resolvi ligar para o meu médico. Falei, olha, eu fui parar no hospital, o médico falou que era uma erizipela e tal. Ele falou, olha, às vezes acontece, vamos então internar você, que você vai começar a tomar esse antibiótico na veia, para fazer mais efeito. Tá bom. Aí eu internei, comecei a tomar antibiótico na veia. Ele falou, vamos então fazer uns exames, já que você está aqui, né? Até porque erizipela pode dar trombose, porque dificulta a circulação de sangue na perna e tal. Aí eu fiz o exame positivo para a trombose. Ele falou, olha, a trombose, se já está há algum tempo com você, pode dar uma embolia pulmonar, porque daí o ar tem dificuldade de passar e tal, isso dá problema, pode dar problema no coração. Aí eu fiz um exame, estava com embolia pulmonar. Caraca, cara. Aí ele entrou no meu quarto e falou, olha, não é problema não, mas você tem 40 anos de idade. Você tem um quadro de erizipela, trombose, embolia. Vamos fazer um check-up geral em você e ver se você está com alguma coisa, porque pode ser o corpo avisando. E aí eu descobri que estava com câncer, em metástase. Já estava em três pontos diferentes do corpo. O câncer começou na cárdia, que é a região que liga o esôfago com o estômago, e já estava no fígado e nos linfonodos. O médico suspeita que eu já estava há um ano e meio com câncer. Caraca. E aí começou a sessão de quimioterapia. Bom, foi assim, da dor na perna, a primeira sessão de quimioterapia foram oito dias. Em oito dias eu estava recebendo a primeira sessão de quimioterapia. Foi rápido? Rapidíssimo. Foi descobrindo uma coisa atrás da outra. Foi um choque para você na hora? Socou na cara, né? Imagina. Imagina, você está voando. Já é prefeito. É tipo um ano, você é prefeito. Desculpa. Eu diria que é uma dificuldade. Vai, calma. Não é para tanto. Até porque eu quero essa dificuldade, né? Está certo, está certo. 39 anos, estava fazendo 40. Pô, eu emagreci, eu era gordão e tal, não sei o quê. Estava me sentindo super bem. E aí recebeu uma notícia, estou com câncer. Abra o jornal no dia seguinte, está escrito lá. Câncer do prefeito só dá 5% de chance de vida. Caralho, cara. Está de vibes máxima. Juro por Deus. No jornal. Falando em manter o psicológico... Eu falei assim, eu vou viver para esfregar esse jornal na cara desse jornalista. Ele vai ver só, vou guardar, está guardado esse jornal, e eu vou esfregar isso na cara do jornalista. Ele vai falar assim, não, você está nos 5%. Eu estava certo. É, é. E aí fiz a químio, a químio fez sumir 2 dos 3 tumores, um deles permaneceu. Aí agora estou fazendo a imunoterapia, que estimula a sua defesa a lutar contra o câncer. E agora a imunoterapia está reduzindo esse terceiro tumor que sobrou. As vezes estão super animados, estão, enfim, estou completamente liberado para poder fazer qualquer tipo de atividade. Outro dia um amigo meu falou assim, olha, estamos indo lá para a Boituva, vamos pular de paraquedas, você quer ir? Aí eu mandei para o meu médico, eu fui chamado para saltar de paraquedas, eu não posso, né? Aí a minha filha falou, é, pode. Aí tu falou para eles, pô, não posso. Aí ele falou que eu não posso. Ele respondeu, olha, eu posso, mas vamos pensar bem se vocês querem mesmo e tal. Aí eles desistiram, mas eu disse que podia. É melhor que a gente vai, né, Jé? Quando é que está marcado o nosso aí? Dia 1º de dezembro. Então, nós vamos lá pular, cara. Então, eu vou fazer promessa de campanha. Se eu ganhar, eu vou com vocês. Tá bom. Ih, caralho! Vamos fazer? Tá bom, tá feito. Beleza. Se eu ganhar, eu vou lá com vocês. Mas vocês não podem, ao invés de dia 1º, fazer num sábado? Eu acho que não podem. Eu não vou pular. Se eu for lá numa terça-feira, dia de trabalho, a empresa vai mexer a paciência que eu estou soltando de paraquedas. Vocês mudaram do dia 1º para o sábado seguinte, eu vou lá com vocês. Tá bom, então a gente muda. Demorou. Tá bom, beleza. Mas eu imagino que na hora que você descobriu isso, que é um, como você disse, um soco na cara, né? Como que foi esse processo? Assim, eu sei que na época rolou assim, pô, você vai focar na sua saúde, vai continuar como prefeito, você escolheu continuar como prefeito, mas eu imagino que essa deva ter sido uma decisão muito difícil. Como que foi tomar ela? Eu perguntei para os médicos, olha, como é que fica a questão do meu trabalho? Eu posso continuar a trabalhar? Isso tem algum conflito com o tratamento? E eles falaram, olha, pelo contrário, o quanto mais você puder continuar a ocupar a sua cabeça, melhor. Porque 90% do tratamento é a sua cabeça. Se você desistir, se você baixar a cabeça, vai ter muito mais dificuldade pelo que a gente vê aqui no hospital. Então, se você conseguir tocar a sua vida, levar como se você estivesse normal, vamos dizer assim, dizendo, melhor. Só que é o seguinte, você não vai ter a mesma energia de sempre. Então, não adianta você ter a agenda das 7 da manhã à meia-noite, porque você não vai conseguir. Então, você vai ter que concentrar a sua agenda. Eu falei, quantas horas? Ele falou, o seu corpo vai te dizer. É como se você tivesse, e aí ele fez uma expressão, que depois eu sentia isso. É como se você tivesse isso de energia. Só que agora, com a quimioterapia, você tem isto. Então, você tem que saber usar esta energia para poder trabalhar. Então, eu comecei a fazer horário comercial, aquele horário das 9 às 5, das 9 às 6. E aí, era muito engraçado, porque assim, eu acordava, aí eu vestia a camisa. Aí, eu não tinha mais força para botar a calça, tinha que sentar um pouco, esperar um pouco. Caraca! Aí, eu botava a calça. Aí, eu não tinha força para botar o sapato, tinha que sentar. Aí, eu botava a meio sapato. Aí, eu não tinha força para escovar o dente, tinha que sentar mais um pouco. Aí, eu escovava o dente. E assim, eu fazia a minha agenda. Então, eu fazia uma agenda de uma hora e ficava 15 minutos descansando. Fazia uma outra agenda e ficava 15 minutos descansando. A cabeça, graças a Deus, em nenhum momento eu tive problema de memória, de esquecer. Ela continuou a funcionar. É porque é quimioterapia, não é bebida. E aí, eu fui me reorganizando. É claro que você fica com a imunidade baixa, então, você não pode ter reunião com muita gente. Então, eu já comecei a me adaptar máscara, álcool gel e não sei o quê. Isso, em novembro do ano passado, eu já estava usando. E aí, sem agenda externa. Comecei a utilizar agenda, reunião online. Isso tudo eu comecei a fazer, ainda no passado, por conta da quimioterapia. Aí, o médico um dia falou, agora terminou a quimio, nós vamos começar o tratamento. Você está liberado para poder ir para a rua, para comentar as pessoas e tal. E aí, quando eu paro de fazer a quimio, é rápida essa recuperação da energia? Não, levou um mês. Levou um mês ainda. Levou um mês. É como se você acordasse e tivesse acabado de correr uma maratona. Você já acorda, parece que não carregou a bateria à noite. Mas eu acho que faz muito sentido essa parada que você falou de... É melhor continuar ativo, me sentindo útil, do que me isolar, ficar quieto na minha. Porque eu concordo, realmente, que se você estiver depressivo e doente, a depressão fortalece a doença. E olha, uma coisa que eu nunca achei que pudesse acontecer. Eu fiz isso porque, primeiro, que é a minha obrigação. Eu acho que, como prefeito, se eu tenho condições, eu sou obrigado a prefeitar. Não é uma escolha... Se eu não tivesse, tudo bem. Mas se eu tenho, eu não posso escolher entre uma coisa e outra. O caminho mais corajoso, eu imagino, que é enfrentar. Agora, foi impressionante, e eu não imaginava isso, a quantidade de mensagens que eu recebi de gente que falou, olha, eu estou vendo que você está lutando, eu tinha desistido e vou tentar de novo. É inacreditável como o exemplo arrasta. As coisas que a gente vê na TV, de gente falando, de não sei o quê. Você acha que é uma bobagem, as coisas de livros de autoajuda, não sei o quê. Você acha que não serve para nada? E eu fiquei chocado como o meu exemplo... E eu não estava fazendo aquilo para aparecer na TV, eu estava fazendo... Prestando contas do que eu estava fazendo. Mas como isso gerou de mensagens que eu recebi no Instagram, no Facebook, falando, olha, a minha tia tinha recebido a notícia, mas viu que você está lutando, então ela disse que vai lutar também e tal. Inacreditável como o exemplo acaba arrastando as pessoas. E tu foi um exemplo que venceu, no caso. Graças a Deus, estamos vencendo. Você melhorou para caralho. Um dia, eu espero... E você está bem, cara. Eu vi umas fotos suas que estavam tristes. E eu já fiz promessa, tem um assessor meu, que na hora que eu curar, ele vai a pé até aparecido. Só as promessas boas. Sabe, eu acredito em terceirização, eu acredito na parceria com o setor privado. Então eu terceirizei. Se eu ficar curado, ele vai no meu lugar. Melhor promessa, melhor promessa. De joelho, cara. De joelho, aí sim. Aí, né?